Estou na saída de São Desidério, em Barreiras, natural, que vocês podem ver o fundo aí, a cidade maravilhosa. Dá um close aqui, senagrafista, fica aqui. Ô cabrinha, ruim esse câmera. O negócio é o seguinte, não tenho nada contra ninguém, não tenho raiva de ser ninguém, respeito a vontade do povo, que o culpado disso aqui é o povo. O culpado não é eu não, cara. Agora, a minha ira é porque eu quebrei o meu carro na droga desse buraco, vai então, mostra lá câmera, mostra, agora volta aqui. Esta é minha revolta, eu quebrei meu carro, paguei 380 reais e o mecânico falou que eu tenho que ter carteira de malabarismo. Mostra lá câmera, para poder desviar dos buracos. Isto é um absurdo. Agora, eu respeito a vontade do povo, porque aqui foi o povo que escolheu, está entendendo câmera? A culpa não é minha. Agora, a minha ira é até quando vai continuar desse jeito, ok? Eu não tenho nada contra ninguém. Eu acho que quem deveria fiscalizar os gestores teria que ser a lei Maria da Penha. Não pagou, não consertou? Corta, câmera. A culpa é outra. A culpa é outra. Até antes. Obrigado.